Bom, aqui é para mostrar para vocês o carro de carregamento, aqueles silos de carregamento, eles estão acoplados no carro, eles são móveis, então aqui a gente vê uma vista superior do silo de carregamento e aqui uma vista frontal do silo de carregamento e aqui estão as baterias de embaixo, onde está o silo, estão as baterias de forno de coquificação. E aí o carvão, ele entra, ingressa nesse silo de carregamento através de um coal bunker, que é um lugar onde fica armazenado o carvão mineral e esse carvão mineral, ele é carvão metalúrgico, no fim das contas é um carvão mineral, ele é carregado via uma correia transportadora. Então aqui é só para mostrar os equipamentos auxiliares do forno de coquificação. Bom, aqui é uma fotografia que mostra uma bateria de coquificação, então aqui vocês podem ver os diversos fornos, tá? Aqui tem uma bateria com muitos fornos e aqui o carrinho que faz a retirada do coque para a posterior extinção, tá? Então isso aqui é só uma ilustração para ilustrar como que se enxerga uma bateria de coquificação numa indústria, tá bom? Bom, aqui eu estou mostrando um diagrama em corte do que é um forno de coquificação para além da câmara de coquificação, tá? Os gases, o aquecimento do forno de coquificação é via a combustão de gases, tá? Então a gente tem entrada de gases combustíveis na parte inferior do forno, tá? Por diversos tubos e a gente também tem caixas de entrada de ar, tá? Essas caixas de entrada de ar são destinadas basicamente a fornecer o ar que vai queimar, fazer a combustão, vai fazer a combustão dos nossos combustíveis, tá? Então é importante vocês terem em mente que para um combustível queimar, né? Para o gás queimar eu preciso de oxigênio, então esse ar aí ele vai carregar o oxigênio necessário para que haja a queima dos combustíveis que vão fazer a coquificação, tá? Então esse material é queimado em câmaras inferiores aos fornos de coquificação, tá? E aí a câmara de combustão, desculpa, aqui eles são carregados na parte inferior para aquecimento e eles são queimados nas laterais das câmaras de coquificação, tá? Então a gente tem carga de carvão, uma câmara onde está ocorrendo combustão, carga de carvão, outra câmara onde está ocorrendo combustão. E aí essa combustão faz com que a parede fique aquecida o suficiente para elevar aquela temperatura, temperaturas superiores a mil graus, tá? E efetuar a coquificação, tá? Aqui a gente ainda mostra aqui em cima a boca de carregamento dos carvões, lembra que são três silos ali que fazem o carregamento, tá? E aí depois os gases, eles são retirados e eles são resfriados para tratamento, porque esses voláteis aqui produzidos no processo de coquificação, eles são de fundamental importância, tanto para não deixar eles ingressar no meio ambiente, porque são bastante perigosos, né? E bastante danosos ao meio ambiente, mas também para reaproveitar os coprodutos, tá? Aqui eu tenho algumas figuras que mostram como ocorre o processo de extinção, a extinção a úmido no caso, tá? Aqui a gente tem o carro de extinção, que é o carro que carrega o coque que vai ser extinto, ele entra numa torre de extinção, tá? Dentro da torre de extinção a água é jogada, é aspergida em cima do coque que está dentro do carro de extinção, tá? E aí posteriormente esse carro despeja o coque já extinto, né? Ou seja, já resfriado, num lugar chamado rampa de coque, tá? Então esse aqui é a parte, é o processo de extinção ao úmido, que é onde a gente consegue obter um pouco mais de figuras para enxergar aqui como que ocorre o processo, tá? Ainda sobre a etapa de extinção, tá? Mas mais com equipamentos auxiliares, a gente tem aquela máquina desenfornadora, como que eu mostrei lá o desenho anteriormente, que está aqui ela, né? Aqui tem aquele pistão que pega e empurra o coque para fora da retorta de coque, do forno de coqueficação, tá? Então além da máquina desenfornadora, aqui dá para ver a guia de coque, que é o carrinho aquele para onde vai o coque depois que ele sai retirado de dentro do forno pela máquina desenfornadora, tá? Isso tudo aqui, esse coque sai em alta temperatura, tá? E para ele não reagir com o ar, ele tem que sofrer esse processo de extinção, que é o processo de abaixamento da temperatura dele, para que ele não reaja com o ar e não seja consumido automaticamente pelo ar da atmosfera, tá? Para finalizar nossa aula aqui, vamos falar um pouquinho dos coprodutos do processo de coqueificação, tá? Então o gás combustível, o gás de coqueiria, que é aquele gás produtos da coqueificação, é um excelente combustível gasoso, possui sua composição principal, o metano, que é CH4, o hidrogênio, H2, né? E o monóxido de carbono, o CO. O poder calorífico do gás de coqueiria é cerca de 18 mil quilojoules por normal metro cúbico, tá? É praticamente igual a metade do poder calorífico do gás natural, um pouquinho superior a metade do poder calorífico do gás natural e cinco vezes maior do que o do gás do outro forno, tá? Então é um gás de alto poder calorífico comparado, inclusive, a combustíveis fósseis, tendo metade do poder calorífico do gás natural, que é o combustível fóssil, tá? Nas usinas integradas, esse gás é totalmente utilizado para aquecimento da própria coqueiria. Então nas usinas onde a gente tem coqueiria, alto forno e a produção dos aglomerados, ele é altamente utilizado no aquecimento da própria coqueiria e no pré-aquecimento do alto forno. Então quando eu tenho alto forno, eu uso esse gás para pré-aquecer o ar que vai entrar no alto forno, tá? E nos outros fornos que necessitam aquecimento, tá? Então aqui eu tenho também um diagrama aqui mostrando os diversos produtos oriundos do carvão metalúrgico, né? Do carvão mineral metalúrgico, tá? O produto da coqueificação tem basicamente o coque como produto principal, né? O que a gente está visando aqui, todo mundo faz coqueificação para obter o coque, mas também a gente tem um gás impuro que pode me levar a produzir alcatrão, tá? Que é utilizado em diversos, para produzir diversos materiais, tá? Amônia, tá? Enxofre e óleos leves como benzeno, tolueno, chileno e outros resíduos, tá? E ainda gás combustível, tá? Com composição que eu já havia falado aqui, aqui tem só um exemplo de composição. Então a coqueria, ela produz diversos produtos diferentes. Claro, o produto principal é o coque, mas aí como vocês podem ver, do gás de coqueria, a gente tem uma quantidade enorme de produtos produzidos e todos eles extremamente perigosos e danosos ao meio ambiente. Então é bastante importante entender que a coqueificação é um processo necessário, mas extremamente danoso, que devem ser os rejeitos desse processo, né? As emissões desse processo, elas devem ser tratadas com muito, muito criteriosamente, tá? Bom, quero finalizar minha aula aqui agradecendo a todos que ficaram até o momento aí assistindo essa aula, tá? E pedir desculpas aí pela... vocês podem ter ouvido alguns ruídos aí de marteladas. Isso aí é produto da minha... de uma obra que tá acontecendo aqui no fundo da minha casa, tá? Então eu quero pedir desculpas por essa situação, que na realidade acaba sendo fruto do fato de que a gente não tá aqui com as melhores estruturas do mundo. Eu não tô no estúdio. O meu equipamento de captação de áudio é basicamente esse fone aqui e o vídeo também, a webcam do meu computador. Então a infraestrutura é bastante precária, mas eu acho que é o que dá pra fazer e eu acho que a aula fica entre não ter uma aula e ter essa aula aqui. Eu acho que é melhor que a gente tenha isso aqui, tá? Então, pra vocês que ficaram com dúvidas aí e a gente de repente tá assistindo isso aqui durante um semestre letivo, vocês podem me procurar na aula, na sala de aula e sanar essas dúvidas ou então me mandar alguma mensagem via o aplicativo, o recurso tecnológico que eu estiver usando, ou seja ele o Google Classroom ou o Moodle, tá? Ou então vocês ainda como alternativo, vocês podem me procurar nos corredores do IEF, no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Corumbá, ou então me mandar um e-mail, tá? Como último recurso, tá? Pra quem caiu nessa aula aqui por algum outro motivo, também pode me mandar um e-mail com dúvidas, sugestões, críticas. Eu tô aberto a esse tipo de coisa, tá? Então, eu quero agradecer a todos que, novamente, a todos pela compreensão em relação aos barulhos e por ter assistido o vídeo, tá? Muito obrigado e tchau!